O Ministério Público, a Receita Federal e a Polícia Militar deflagraram na manhã desta segunda-feira uma operação contra um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro na Prefeitura de Passos. Segundo a Receita Federal, os crimes eram cometidos por um ex-agente público do município em gestões anteriores. O nome desse ex-agente público ainda não foi divulgado. Segundo a Receita Federal, foi oferecida denúncia contra duas pessoas por 28 crimes de corrupção passiva e seis crimes de lavagem de dinheiro. Nesta segunda-feira, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em concessionárias e condomínios de Passos, além de ordem de sequestro de imóveis e arresto de veículos com valores de até R$ 5,8 milhões. A operação foi nomeada de Eminência Parda. Ela é o desfecho de outras três operações que revelaram a existência de um esquema de corrupção no município de Passos em licitações e contratos públicos, conforme explicou Paulo Franck, promotor de justiça e coordenador do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, o GAECO de Passos. A operação deflagrada na manhã de hoje é um desdobramento de três investigações na tutela do patrimônio público realizadas na Comarca de Passos. A primeira delas, a operação Purgamento, que foi deflagrada no ano de 2017, que apurou várias fraudes em licitações e contratos relacionados à coleta de lixo, coleta e disposição de lixo, aqui na cidade de Passos. A segunda operação foi a operação denominada Sacripanta, deflagrada no ano de 2019, que também apurou uma série de fraudes em licitações e em contratos de varrição, capina, terceirização de mão de obra e locação de máquinas e caminhões, também para a Prefeitura Municipal de Passos. E, por fim, uma operação com a fase ostensiva menos divulgada, foi a operação Quimera, deflagrada no final de 2021, que apurou também fraudes licitatórias e fraude na execução de contratos de fornecimento de materiais expedientes para o município de Passos. Todas essas operações evidenciaram uma corrupção sistêmica na Prefeitura Municipal de Passos, sobretudo em licitações e contratos públicos. Segundo o Ministério Público, o ex-agente público recebeu, de 2014 a 2016, uma porcentagem em cima de todos os pagamentos realizados pela Prefeitura de Passos para uma empresa terceirizada de mão de obra. Depois, por meio de lavagem de dinheiro, ele procurou ocultar os valores, assim como os valores provenientes da propina recebida de empresa prestadora do serviço de coleta de lixo e de valores desviados em contrato público de fornecimento de materiais de expediente. O esquema contava com a ocultação de bens, através da qual o ex-agente público, utilizando-se de procurações públicas e contratos de gaveta, realizou dezenas de operações de compra e venda de imóveis e veículos, sempre em nome de terceiros. Os rendimentos nunca foram oferecidos à tributação. Marcela de Andrade Fonseca, auditora fiscal da Receita Federal, detalhou o montante de dinheiro que era movimentado pelo esquema criminoso. Para que vocês tenham uma ideia, uma dimensão da coisa, mas a gente tem um dos investigados, por exemplo, que declara rendimento anual de R$ 70 mil, e, no entanto, num determinado ano, ele comprou uma fazenda de mais de R$ 1 milhão, obviamente não no nome dele, em nome de terceiros. Foram identificadas através de notas fiscais eletrônicas, compra de quase R$ 5488 cabeças de gado, também totalizando mais de R$ 1 milhão. A gente tem um dos investigados que movimentou, nos últimos quatro anos, quase R$ 10 milhões, aproximadamente R$ 10 milhões, nas suas contas bancárias, o que corresponde a 12 vezes o rendimento declarado desse investigado. Então, estamos falando de números grandes para investigados que, quando você olha as declarações, o que é apresentado à Receita Federal, é totalmente compatível com a realidade.